No mês da mulher, o NBR Notícias traz um assunto importante para você, mãe. O planejamento familiar é um direito constitucional. No SUS, o Sistema Único de Saúde tem todas as informações e métodos para a mulher e o parceiro decidirem quando, como e se querem ter filhos. A catadora de materiais recicláveis, Gilvanete, tem 11 filhos. Com a chegada dos gêmeos, há seis meses, ela diz que agora pode formar um time de futebol. Mas a brincadeira fica séria quando pensa nas despesas que tem para criar a turma. Por isso, aos 40 anos, Gilvanete decidiu que não quer mais ter filhos. Vai fazer laqueadura, a cirurgia de esterilização feminina. Eu acho melhor, né, para mim, fazer, que aí eu não vou ter mais filhos, vou cuidar só dos que eu já tenho. Porque eu disse seis meses, né, agora que eles vão precisar mais de ajuda minha, porque a gente tem que, as crianças não só precisam de comida, né, precisa de estudo, eles precisam ter alguma coisa na vida que eu não tive, né. Lidiana, mãe de seis filhos, também está na fila para ser operada no mutirão de laqueaduras, realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O método definitivo foi escolhido porque ela não quer mais tomar medicamentos anticoncepcionais. Tomava de manhã, esquecia, tomava à noite, já não fazia mais efeito. E foi, terminou que veio, estava vindo todo mundo assim. Podem fazer laqueadura pacientes com 25 anos ou mais, com dois filhos vivos, e deve ser respeitado o prazo de 60 dias, entre a manifestação da vontade e a cirurgia. Acho que está no momento, né, chegou, para mim, dois está bom. A gente não precisa ter vários filhos para poder decidir a quantidade de filhos, ou então precisar ter três, quatro filhos para poder encerrar. A gente tem que ter uma quantidade. Não é a quantidade que a gente quer ter. A política de planejamento familiar do Sistema Único de Saúde oferece oito opções de contraceptivos. Assim, homens e mulheres podem escolher o método mais confortável e o momento de ter ou não filhos. O primeiro passo é procurar um centro de saúde em qualquer parte do país. O planejamento reprodutivo está disponível em toda a rede. Nós temos 160 unidades de saúde espalhadas por todas as regionais de saúde do DF, né, e ela pode ir lá, ela vai ter palestras educativas dos vários métodos. Tem métodos hormonais, métodos normonais, dio, camisinha, e por fim a laqueadura que seria a contracepção definitiva. O governo federal trabalha para estimular o planejamento familiar. Além de oferecer métodos contraceptivos gratuitamente, a Política Nacional de Planejamento Familiar prevê a venda de anticoncepcionais na rede farmácia popular, com redução de preços de até 90% e ampliação do acesso a vasectomias e laqueaduras. Ela vai a uma unidade básica de saúde ou a um programa de saúde da família, que é a porta de entrada no sistema único do SUS, e ela marca uma consulta, as consultas têm sido mais ágeis agora, a marcação de consulta, o acesso tem sido mais ágil, e ela se informa de quais os métodos que estão disponíveis, né, para ela, e ela tem o direito de escolha e os métodos disponíveis são colocados à disposição dela. Porque é no corpo da mulher que se dá a gestação e a mulher tem direito a ter informações sobre quais os métodos contraceptivos que o sistema, que o Ministério da Saúde, que o governo federal, coloca à disposição dela.